Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui fazer um vídeo, ele já, ele é um vídeo mais assim, mas calmo, com cachorro latindo de fundo pra atrapalhar, e eu mandei pra, eu pedi pra vocês deixarem lá no Instagram perguntas aí, se vocês tivessem perguntas sobre decoração, sobre organização, e eu recebi algumas perguntas lá no Instagram, se você ainda não segue o meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você seguir o meu Instagram, e eu vou responder, hoje eu vou dar o título desse vídeo de Pergunte para o Adilton. E é legal que é a primeira vez que eu tô fazendo esse formato de vídeo, se vocês gostarem já podem mandar perguntas pra um próximo vídeo. Eu vou pegar aqui as perguntas que fizeram, tem perguntas que não tem nada a ver, gente, eu não vou conseguir ler, né, mas vamos lá. A primeira pergunta vem da Aninha Cavallari, Aninha Cavallari. De onde vêm suas inspirações? Bem, gente, inspiração é pra qualquer coisa. Vem de estudos, de referências, de leitura, a inspiração ela nunca vem do nada. A inspiração é um conjunto de coisas. Então, pra essa coisa de passo a passo, de faça você mesmo, pra criar peças, normalmente eu leio muito, eu pesquiso muitas imagens na internet, eu vejo outros canais, eu vou muito no Pinterest, só que sempre tentando dar o meu toque e o meu olhar numa peça que de repente já existe. Então, criatividade é muito isso. Então, é por isso que eu sempre aconselho vocês se inspirarem nos vídeos que eu faço aqui, e não exatamente copiar. Muito disso é inspiração. Pegar uma peça com a outra, misturar e fazer uma peça diferente. Então, é isso. Basicamente isso. Deixa eu ver a outra aqui. Do Recolarte, a dúvida dele é como, sobre espaços pequenos, como ganhar espaço em espaços que são pequenos. Em espaços que são pequenos, primeiro você tem que pensar que tipo de espaço é esse. Se é uma sala, se é um quarto, se é uma sala de jantar. O que eu aconselho? Se o espaço é muito pequeno, você sempre tem que optar pelo primordial, o que realmente você tem necessidade, e optar por objetos ou mobiliários de qualidade. Se você tem uma sala, de repente, se ela é muito pequena, você pode não ter uma mesa de centro, o que, se uma sala for muito pequena, tendo uma mesa de centro, vai atrapalhar na circulação, aí você pode fazer um móvel, de repente, com dois puffs e colocar debaixo, para você fazê-lo de aparador, e na hora que você tiver necessidade de uma mesa de centro, você pegar esses puffs e transformar eles em mesas de centro. Vou ver se eu deixo aqui alguma imagem para exemplificar isso que eu estou falando. E, na internet, você vê várias referências sobre espaço pequeno. A minha maior dica para espaço pequeno é essa. Você tem que ter certeza do que você quer colocar nesse espaço, do que você vai precisar de usar nesse espaço, de qual é a verdadeira necessidade desse espaço, antes de você sair comprando imóveis, um sofá muito grande e outra. É uma dica que salva qualquer compra e qualquer escolha de mobília ou de decoração para espaço pequeno. Medir medidas. Nunca saia para comprar nada se você não tem exata noção do seu espaço, do tamanho do seu espaço. Para você não comprar um sofá maior do que cabe aí na sua sala, ou uma mesa maior do que o que seria o tamanho máximo, para ter uma circulação que seja tranquila. Então, tem todos esses detalhes aí, você não pode esquecer disso. E, outra coisa, tentar, assim, nas paredes, não colocar tanta coisa se o seu espaço é muito pequeno, porque isso pode deixar o ambiente um pouco opressor e escolher cores um pouco mais sóbrias. Você até pode colocar uma parede colorida, mas se o espaço for muito pequeno, se você colocar tudo muito escuro, também vai dar aquele aspecto, assim, mais sombrio, você vai ficar um pouco fechado nesse ambiente. Então, isso aí são várias dicas aí para espaço pequeno. Aí vai depender de que tipo de espaço é esse. Aí você pega aí as dicas, que eu acho que já ajuda. O Junior Paiva perguntou, deixou aqui, ele gosta de plantas, mas também curta uma pegada urbana. Então, você está em alta, você não sabe que você está numa maior, você está na maior tendência de decoração agora, dos últimos tempos. É a Urban Jungle, Urban Jungle, mas é Urban Jungle. Vou deixar escrito aqui, pá, para vocês. Que é uma mistura de selva, de floresta na cidade. Tem várias referências aí na internet, você encontra várias referências no Pinterest. Você consegue encontrar plantas que elas se dão bem em ambientes pequenos, ambientes fechados, em casa, até em banheiro. Tem vários tipos de plantas, aí você vai ter que fazer uma pesquisa aí básica na internet. Eu vou deixar aqui, ó, algumas fotos de referência dessa mistura. Você consegue misturar muito bem, assim, vários tipos de estilos com esse estilo. Estilo industrial, estilo rústico. O que faz ficar bonito isso é você escolher plantas que elas se adaptem bem, se adaptem bem dentro de espaço fechado. E você faça esse jogo aí de alturas, sobreposições e texturas. Fica muito bonito dentro de casa, ou dentro da sua varanda, ou dentro do seu escritório, essa selva. Que seria uma selva urbana. Então, você pode se jogar que você está no auge da tendência, você está em cima da tendência. Tem tudo para dar certo. O M. Teixeira, é o Matheus. Matheus, meu amigo, ele quer uma dica sobre combinação de estampas, quadros e objetos, para não ficar tudo entulhado. Tem várias coisas que pode se falar sobre isso. Combinação de estampas. O legal é você pegar uma cor, padronizar uma cor, e essa cor que vai ser a saída para você decorar todo o seu ambiente. Não misturar muito as cores. Você pode misturar as estampas, as texturas, mas ter uma cor como padrão. Vou deixar aqui algumas imagens para a gente ter isso como referência. De repente, se você misturar todas as cores, vai ficar muito carnaval. A não ser que essa seja a sua... Seja isso que você queira. Um ambiente muito colorido, algo bem abrasileirado, com muita chita, com muita cor. Mas se não for isso, eu aconselho você a escolher uma cor ou uma paleta de cores e trabalhar ali dentro. E sempre escolher a estampa, mas escolher também cores lisas para quebrar um pouco isso, para dar equilíbrio. E o mesmo vai para os quadros, para os objetos. Você escolhe aí a sua cartela de cores. Vou deixar aqui uma referência do que é cartela de cores aqui. Uma imagem de um cômodo decorado com uma cartela de cores. Aí você pode ver que dentro dessa cartela de cores, vários objetos, vários pontos dentro desse ambiente, tem essa cor, o que não deixa o ambiente tão carregado. Recebi aqui uma outra pergunta do perfil é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Um perfil muito legal, tem várias coisinhas legais. Aí está pedindo aqui, nos ajude, dá uma dica sobre como colocar manta no sofá, como combinar cores na decoração, tapetes. Nossa, está difícil. Redondo, quadrado, cachorro participando. Está difícil. Redondo, quadrado, com estampa, com textura. A pergunta sobre o tapete redondo ou quadrado, isso aí vai depender do seu gosto. Eu, particularmente, gosto mais do tapete quadrado, que vai cobrir uma maior área. Agora, vai depender de que ambiente você quer colocar esse tapete. Eu estou falando como se fosse numa sala, numa sala de jantar. E tem aí agora também a sobreposição de tapetes, você pode colocar também. Eu aconselho que o tapete cubra uma área legal aí da sua sala, do seu ambiente, se for sofá. Que seja de um tamanho certo, que cubra, como que eu vou dizer, que não sobra espaços aí nos pés do sofá. Que ele não fique um tapete pequenininho, perto de um sofá muito grande. Você sempre tem que tomar cuidado com essas proporções. Vou deixar aqui uma imagem do certo e do errado, quando você for comprar esse sofá, para você não cometer esse erro de comprar um tapete muito pequeno e que não cubra aí a sua área, que vai ficar parecendo que um ambiente, uma casinha de boneca, vai ficar parecendo uma coisa meio estranha. E quanto às cores, você tem que escolher uma paleta de cores que predomine aí no seu ambiente, cores que você goste. É difícil falar de cores e texturas, precisaria de ver aí uma foto do seu ambiente, para tentar, de repente, dar uma opção de cores. Mas o legal é você pegar uma cartela de cor, e dentro dessa cartela de cor, você pode escolher uma cor principal para você botar na parede, e as outras cores servirem para você colocar nos objetos. E assim fica mais fácil de trabalhar. Quanto às mantas, eu gosto de mantas neutras. Apesar que eu tenho uma manta aqui na minha sala, que ela é neutra, porque ela é preta e branca, mas ela tem uma textura diferente, uma padronagem diferente. Mas as mantas, é legal você colocar mantas neutras e que tenham a ver com essa cartela de cores, para não ficar muito... não seria colorida a palavra certa, mas para você ter um equilíbrio das cores. Colorido pode ser, é muito legal um ambiente colorido. Não vou passar porque a minha dica seria uma dica generalizada, porque se fosse falar para mim, eu adoro tudo muito preto, branco, cinza, poucas cores, só um pontinho de cor. Mas aí tem para todos os gostos, as cores, enfim. Então é legal você trabalhar dentro de uma cartela de cores, que isso vai te ajudar e vai te direcionar aí, para você organizar a sua decoração. Então é isso, essa é a primeira parte desse vídeo. Vai ter uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou colocar algumas fotos que vocês me mandaram. Aí eu vou fazer, vou ver se eu faço um pequeno projetinho, para mostrar para vocês mais ou menos como organizar esse ambiente. E se você quiser, você pode deixar aqui também na descrição desse vídeo as suas dúvidas, que eu vou trazer outros vídeos nesse formato aí, respondendo as perguntas de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês num próximo vídeo. Então é isso. Tchau! 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 Amém.